Enquanto tenta instalar o drive, colocar a cachorra para dormir, dá oi! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos do canal NerdWiki e hoje vamos apresentar para vocês a RX 470, fabricada pela XFX. Recebemos esse produto para análise e nós vamos fazer, nesse minuto, um unboxing, seguido da informação de especificações técnicas totais do aparelho e depois, em outros vídeos sequenciados, como saiu a análise desse equipamento, dessa placa de vídeo, com os jogos atuais, com os jogos mais antigos, e também para outra função, que seria a parte de edições de vídeo e trabalho. Lembrando que essa já é um novo equipamento, é da nova arquitetura, Polaris da AMD, da sua família RX 400. Existe a topo de linha, que é a RX 480, depois vem a 470, que é esse modelo, existe a modelos com 8GB, mas nós recebemos a para análise com 4GB de DDR5 e tem a 460, que é já inferior a este modelo. Vamos conferir então, aqui é o caixa da XFX, vamos abrir. Esse equipamento, ele é encaminhado para análise, não somos nós os únicos que recebemos esta placa, portanto, não sei como vem de fábrica, o que vem de fábrica dentro da caixa, mas ela está bem inteirinha. Uma caixa de papelão, creio que não dê para visualizar, mas existe um acabamento aqui, de XFX, dentro da caixa. Nós temos uma outra caixinha, que possui os CDs com os drivers da XFX, um pequeno guia de instalação, com as informações técnicas, de como funciona, o que é necessário para instalação, e um adaptador de 6 pinos, que eles nos encaminharam, caso sua fonte não tenha uma alimentação para a placa de vídeo, você consegue fazer essa adaptação, pegando na alimentação comum. Aqui na caixa mesmo, nós temos a placa e só. Não tem mais nada na placa. Vamos dar uma olhadinha nela. Aqui está o equipamento. Ela é bonita. Ela possui três display ports, uma HDMI, acredito eu seja a 2.0, e uma DVI. duas ventoinhas, e uma entrada para a alimentação com 6 pinos, não sei se dá para visualizar. Bom, o modelo que nós recebemos, vou pegar minha colinha aqui, só um segundo, deixa eu guardar ela, para não apresentar nenhum problema. O modelo que nós recebemos é a RX 470, com 4 GB da XFX. O modelo específico é a 470 P4L, e vem com 1256 MHz de clock. Ela é compatível com o DirectX 12, já produzido em 14nm de infete, leitura HDR, compatível com a tecnologia FreeSync, quarta geração da nova GCN, OpenGL 4.5, DisplayPort 1.4, e como eu disse realmente HDMI 2.0B. Então, deixa eu só dar uma conferida aqui na cola, para as demais informações técnicas que nós já deixamos separadas aqui. Esse modelo vem com um clock de 926 MHz, total com turbo automático de 1256 MHz, O clock de memória efetivo é de 7 GHz, fugindo um pouco do tradicional 6.6, né? Interface de memória de 256 bits, sua taxa de transferência é de 224 GB, bom, com 4 GB de DDR5. Núcleos de processamento são 2048, um DTP de 120 W, então 75 utilizados, mais o restante da PCI, mais a alimentação via fonte, compatível com o DirectX 12. E com relação ao preço, ela chegou no mercado brasileiro a um preço X, mas está caindo o preço dela. A AMD anunciou uma pequena diferença de preço nos modelos lá fora, esperemos que isso aconteça aqui, para poder concorrer já com o equipamento da Nvidia atual. Então, para análise da placa de vídeo da RX 470, nós vamos utilizar esses três equipamentos aqui. Vamos para as configurações deles. Alguns sofrerão algumas modificações durante o processo, apenas para poder fazer uma equiparação mais justa com o desempenho dela. Vou apresentar a configuração da máquina atual e como ela ficará. Bom, esse aqui é o nosso i5-3470, ela tem 16 GB de memória RAM da HyperX. Eu utilizo uma Quadro e uma HD 6670 de 1 GB de DDR5. Geralmente esse computador é usado para o escritório, para o dia a dia. Então, eu vou fazer um upgrade para colocar um i3-3250 de 3.5 GHz e fazer um upgrade de 8 GB de memória RAM, em vez de 16 GB. Esse computador é o nosso computador gamer. Ele é um FX8120, com 3.2 GB. Um Octa-Core AMD, né? Uma R9-270X da VaporX, uma NVIDIA GTX 630 2 GB de DDR3 e uma fonte de 750 V. Ele também é equipado com 16 GB de memória RAM, também da HyperX. Acredito que não dê para ver direito. E aqui nós temos o último computador que nós usamos muito para edição. Ele é um i5-3570K. Tem 32 GB de memória RAM, GDDR3, uma 750 Ti de 2 GB. E eu desconectei a placa Fire Pro V5900 dela. Está em outro equipamento no momento que eu estou utilizando. Só uma coisa que eu creio que eu esqueci. Aqui a placa-mãe Gigabyte GA-B75M-D3H. Aqui uma ASUS M5A97 e aqui também uma ASUS P8Z77VLX. Bom, de todos esses equipamentos eu retirarei as placas de vídeo, que eles estão usando no momento. E será utilizada apenas a RX 470. Lembrando que então nós teremos um i3 com 8 GB, um AMD 8120 com 16 GB e um i5-3570K sem clock, natural dele, sem overclock, com 32 GB. E ambos esses equipamentos rodarão apenas com a RX 470. Fizemos a instalação dos equipamentos, fizemos alguns testes neles. Mas deixa eu falar aqui para vocês como é que funciona a especificação técnica da placa. Aqui está aberta a tela dele. Nós atualizamos já o software para a versão 16.10.3. Depois de instalado, houveram algumas atualizações dos jogos devido ao lançamento de novos games. Então eles sempre atualizam o novo software. E na especificação que ela dá mesmo, ela informa que é o 4 GB de memória RAM, GDDR5 com 1256 MHz, com barramento PCI Express, tipo de barramento PCI 3.0 recomendável, com 224 GB de total de largura de memória RAM, clock interno de 1250 MHz e clock de memória de 1750. Essas são as especificações passadas pelo próprio software da AMD. Lembrando que a sua BIOS é de 22 de julho de 2016. E bom, e aí tem as especificações X, né? Mais técnicas e tal. Modelo de chip gráfico, ID do dispositivo e tudo mais. Pelo GPU-Z, verificamos que além dos 2048 processadores, ele é compatível com o DirectX 12, né? 256-bits de largura, com um texture e o fill-rate de 160.8, que é o número de texels que podem ser processados por segundo. Como dito, já o clock de memória dele é de 1750, então... é barramento de energia. E no pixel-free-weight ele chega a 40.2 gigapixels, que é um bilhão de pixels por segundo. Ou seja, coisa pra caramba. Bom, eles estão falando que aqui a plataforma vem com tecnologia de 14 nanômetros, como nós já dissemos. E essas informações vão estar na análise do site. Rapaz, eu vou dizer, viu? Tá difícil, cara. Tô tentando fazer o teste aqui com a placa. E... Já desmontei o computador, já montei de novo, já coloquei o driver, tirei e... Eu uso aqui... Na... Coloquei na sacola, né? Pra não... Dar problema. Uma da AMD também. A... R9 270X Vapor X. Da Safiri. E... Peletei os drivers dela, tirei a minha outra placa da NVIDIA, e deixei só ela ali instalada. Não adianta o que eu faço, cara. O meu computador com processador AMD, não reconhece de jeito nenhum essa placa. Ele fica no loop eterno do Windows. E nunca mais sai disso. O complicado é que a placa tá ali, ó. A placa tá instalada. Tá bonitinho, tá com alimentação. Mas não adianta que eu faço. Tudo que eu faço nesse equipamento, ele não funciona. Peguei outros dois computadores, funcionou tranquilo, na primeira tentativa. Coloquei o driver, coloquei o CD, instalei, funcionou tranquilo. Então, esse aqui... Bom, pessoal. Fizemos os testes durante alguns dias com a placa de vídeo RX 470, da AMD. Fornecendo aqui pela gente pra fazer os testes. O que podemos falar? Realizamos o teste em três equipamentos, como nós falamos, só que em um específico ele apresentou problema, tá? Nosso computador com processador AMD, por algum motivo, nós não conseguimos realizar a inicialização com a placa. Ele travava o boot, a tela de inicialização e ficava ali. Se nós retirávamos a placa e colocavamos a placa antiga, ou mesmo qualquer outra, subia normal. Eu deletava os drivers, instalava os drivers e por algum motivo não ia. Como existem alguns arquivos que são de projetos que estão em andamento, eu não quis... Não pude, na verdade, zerar HD. Acredito que se eu tivesse zerado HD, devido a alguma incompatibilidade do driver com a versão anterior que eu já utilizava, deve ter dado algum conflito e por isso não ia. Porque depois nós testamos em outros equipamentos, e em outro equipamento também, a AMD, não listado, mas só para ver se funcionava com processadores MDI funcionou. Então, eu não sei o porquê disso. Mas aqui eu tenho um bloquinho com as considerações finais, então me desculpe pela leitura. Realizamos o teste da placa de vídeo da seguinte maneira. Rodamos alguns jogos com eles. Entre esses jogos, nós rodamos o último jogo do Deus Ex. Desculpa, eu não vou pronunciar o restante porque eu não sei como é que se fala. O Battlefield 1, Just Cause 3, Mafia 3, Gears of Wars 4 e Highs of the Commonwealth. Em todos esses recursos, nós utilizamos... Quem fez a gameplay foi o Pedro, nosso colaborador também do canal. E eu configurei da seguinte maneira. Eu peguei os computadores que funcionaram, o i3 e o i5, e testamos com 8 e 16 GB RAM. Não testamos com 32 GB os jogos, testamos com 8 e 16 GB. Mesmo assim, colocamos a placa com todos os recursos ativados em Full HD, pois testamos em televisão e no nosso monitor. E com as especificações todas acionadas, né? Rodou lindamente o jogo, sem nenhuma trava, sem nada. Nenhum desses jogos apresentou problema. Tudo bem que tem um ou outro, no Just Cause, e o próprio Office of the Tomb Raider já é um pouco mais antigo, né? Não é desses últimos do lançamento, mas ainda são pesados e rodou tranquilamente. Não teve nenhum engasgo, nós não percebemos isso. Não fizemos testes de FPS. Por que não? Nós resolvemos fazer um teste da seguinte maneira. Como essa placa, que é uma placa intermediária, né? Ela se sai no dia a dia, e como ela sai para o uso no trabalho. Então nós fizemos testes de temperatura, qual a potência máxima que ela chega, se ela esquenta, se ela não esquenta muito. Nós fizemos esse tipo de medição, mas não fizemos FPS. Como todos os jogos aparentemente, pelo que sentimos nos capítulos que nós jogamos, e alguns vocês podem acompanhar nas gameplays que sairão no canal de algum desses jogos ainda, eles foram muito fluidos, não houve engasgo, não teve travamento. Então nós ficamos contentes com isso. A única preocupação que eu tive em um determinado momento foi com alguns testes de bandmakers, né? Para os testes e especificações das placas, vamos usar os seguintes softwares. O GPU-Z, o 3DMark, o Valley Benchmark, o Cinebank R15 e o AIDA64. Especificamente o GP-GPU do AIDA64 e a sua análise de performance do computador inteiro, estressando todos os hardwoods. Bom, além desse, outro critério que eu usei também para ver a temperatura, que é onde eu disse ali que me assustou um pouquinho, foi a renderização dos nossos vídeos e de alguns projetos de 3D ou animação. Durante os jogos, nós conseguimos ver pelo próprio software de controle da AMD, da Radeon, que funcionou tranquilo. Eles ficaram ali um pouco acima de 60 graus, mas abaixo de 80 graus, com todas as especificações, como nós dissemos, acionadas, então é uma temperatura aceitável. Ainda mais que ficou todos abaixo de 80, ficou ali 74, 72, um pouco ali 78, mas com uma média aceitável. Só nas renderizações e nos Benchmark que eles atingiram um pouco mais de 80 graus. em um determinado momento específico do teste do AIDA GPGPU, ele atingiu 90 graus. Mas mesmo assim, em renderizações, o seu pico foi de 83 graus, estabilizou depois de 55 graus, o que manteve ali uma média de 62, 63. Então, achei confortável essa temperatura. Deixei bem interessante. Isso que nós não utilizamos em nenhum sistema de venturinha em específico, apenas o que o gabinete fornecia. Lembrando que os gabinetes foram mostrados há pouco. O critério de renderização, nós utilizamos o pacote da Adobe para nossos vídeos de renderizações. Então, nós usamos o After Effects e o Premiere. E além, utilizamos o recurso de OpenCL, para renderização utilizamos um dos pacotes da Adobe, que é o After Effects e o Premiere. E utilizando, claro, o OpenCL, que é uma linguagem de computação aberta. Nesses casos, ele renderizou incrivelmente. Até em um dos bandmakers que nós fizemos comparação, de um desses softwares, se não me engano, foi do Valle Bandmaker. Ela se saiu próximo ali a uma K4000. E o tempo de renderização com essa placa, ela saiu bem melhor do que com a minha Quadro K2000 e com a minha GTX 750 Ti. A minha R9 270X, ela não renderiza muito bem. Então, eu geralmente utilizo essas outras duas para fazer renderização. A 750 Ti e a K2000. E o tempo dela de renderização da XFX, RX 470, me agradou muito. Achei que ela deu uma boa porrada ali, uma boa levancada. Para os jogos, como nós dissemos, apesar de eu ter apresentado para vocês ali um computador com 32GB de memória RAM, nós não utilizamos ele em nenhum dos jogos. O porquê? Não são todas as pessoas que têm 32GB de memória RAM disponíveis para jogar. Ainda mais tratando-se de memórias caras. 1866 MHz, frequência um pouco alta e... Enfim. Então nós fizemos o downgrade para 16GB. Para todos esses que funcionaram em jogos. Tanto no i3 quanto no i5. Todavia, para o projeto de renderização, nós utilizamos os 32GB de memória RAM para fazer o nosso comparativo. E... Bom, das anotações que eu tenho aqui, essas são as mais relevantes. Com relação à análise técnica específica e demais informações. Acompanhe no nosso site www.nerdwick.com.br. Com certeza vocês já vão encontrar ali a análise no site. E terão todas as informações que não ficou neste vídeo. Pois ele é um vídeo de apresentação, um pouco de referência e tudo mais. Mas a análise mesmo vocês acompanham o nosso site. E para acompanhar o nosso site, não esqueçam de inscrever-se. Com as demais redes sociais que nós temos. E de inscrever o nosso canal. Assim você também sabe quando sair novas informações, novas análises de produtos. Ok? Com uma consideração geral sobre a placa, ela vale muito a pena. Esperamos que o preço dela caia um pouco. Pois o preço ainda está lá. Para a média brasileira, pensando em custo-benefício, que é o que a placa se propõe, está um pouco salgado. Se comparar com o preço lá fora, se você conseguir que alguém traga para você de lá de fora, vale mais a pena comprar e pagar os impostos, a taxação, do que comprar aqui hoje. Mas a placa está excelente. Se você tem condição de comprar com 1.100, como eu estava vendo na Cabum, no site Cabum e no Pichal, se você pagar a vista ela sai um pouco acima de 900 reais. Mas ainda bem abaixo de 1.000 reais. Então ainda vale a pena. Agora, dê uma procuradinha que você consegue uma configuração boa nesse equipamento. Se você pretende montar um computador que lhe entregue um bom desempenho em jogos, dessa nova geração, com certeza é uma ótima indicação. E é isso aí, gente. Acompanhe-nos e muito obrigado. Até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.